A nossa leitura de hoje é o Salmo 138, e eu chamo sua atenção para os versos 4, 5 e 6. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é Celso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. Ao ler este Salmo, Deus quer que saibamos que Ele cumprirá seus propósitos salvíficos em nosso favor. Além disso, Deus quer que sintamos certeza. Certeza do que? Da sua companhia, da sua presença, especialmente quando estivermos em momentos de tribulação. E Deus espera que façamos isto, que clamemos a Ele em busca de amparo, em busca de auxílio, sempre que estivermos em situação de perigo. Está você, por acaso, passando por um momento muito difícil? Então este é um momento oportuno para se aproximar ainda mais de Deus. Faça isso com confiança, Ele quer cuidar de você. Ótimo dia!